Fala, meus queridos. CPI já. Você acredita que essa CPI sai? Eu acredito e acredito muito. Então vá no comentário, diga pra mim CPI já. Se você acredita nessa CPI, coloque CPI já e compartilhe esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp e Telegram. Nós vamos fazer vários vídeos sobre a CPI para que seja espalhado, para que a gente possa pressionar os nossos deputados para as últimas 65 assinaturas que estão. Agora que eles voltarem do carnaval, certamente essa CPI passa, mas a gente vai ter pressão. Então precisamos da sua ajuda. Compartilha com todo mundo. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Esse vídeo vai ser rápido e objetivo para que você entenda sobre essa CPI e você venha compartilhar com os seus amigos. Inscreva-se no canal, porque estamos juntos nessa luta para um Brasil melhor. Olha só o que acontece aqui. Urgente! Soraya Tronic vai ao STF para tirar CPI dos atos antidemocráticos. Ou seja, tirar do papel e colocar em funcionamento. O que acontece? Na liminar, a senadora argumenta que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é omisso. Pessoal, isso aqui é importantíssimo. Por que importantíssimo? Porque o que nós estamos vendo é simplesmente o petista está dando um golpe, querendo dar um golpe. Ele que fala tanto de golpe, né? Ele que fala tanto de golpe. O que o PT está querendo fazer é uma sabotagem. Eles estão querendo fazer uma sabotagem para que a gente não tenha uma CPI. O que acontece? Na época do Covid, nós tivemos a CPI do Covid, aquela palhaçada que nós tivemos e você sabe muito bem. O que aconteceu? Conseguiram as assinaturas, o Pacheco não quis colocar isso em pauta. Aí levaram o STF e o STF falou, olha, o presidente do Senado não pode fazer nada. Ele tem que colocar em pauta. Então a mesma coisa a Tronic está falando agora. Olha, ele, nós já temos o número suficiente de votos. O que nós precisamos é que o Pacheco coloque em pauta. Só isso. Ele não tem outra opção. Vamos ver como a Suprema Corte vai lidar com isso. Então nós já temos o número no Senado para uma CPI, mas nós queremos uma CPI mista. Queremos o Senado e agora queremos os deputados federais. Então vamos pressionar os deputados federais para que a gente consiga isso aqui. Olha só, vamos lá. Deputado consegue assinatura suficiente no Senado para CPMI. Então para CPI mista já temos o Senado. Falta agora, se não me engano, 65. Voltando agora do Carnaval, eles vão conseguir. Lembra vocês que o PT não quer essa CPI. Olha aqui. Senadores aliados de Lula querem esvaziar a CPI do dia 8. Parte da base de Lula não quer CPI dos atos antidemocráticas. Veja os motivos. Claro, o motivo você não precisa ver. Eu vou falar para você. O motivo é uma sabotagem. O motivo é bem simples. Eles tentaram de tudo para prender o Bolsonaro. Tentaram prender o comandante da polícia da PM para criminalizar o Bolsonaro, não encontraram nada. Prenderam o Torres para criminalizar o presidente Bolsonaro, não encontraram nada. Encontraram a minuta, mas não tinha assinatura, não tinha nada. Foram para cima do governador, não encontraram nada. Fizeram investigação, não encontraram nada. Nada contra o Bolsonaro. Então, eles que tinham já assinado para uma CPI para investigar o Bolsonaro, eles já sabem que não tem nada. Ou seja, enquanto mais eles falarem, nada vai acontecer. Já tentaram queimar a imagem do Bolsonaro e esse foi o máximo que ia acontecer. Só que quem saiu felizinho nessa questão toda foi o Lula e o Dilmo. O que aconteceu? O Dilmo e o Dino, desculpa, eles estão ali como os inocentes e muitas pessoas acreditam que eles foram omissos. Ou seja, não que o Lula tenha causado o dia 8, mas o Lula poderia ter evitado. Existem 48 documentos do GSI que prova que eles sabiam. Existem documentos que comprovam que soldados foram mais cedo para casa, que a segurança foi mais cedo para casa. Tem um documento mostrando que alguém estava olhando pela janela. Então, tem muita coisa que certas pessoas não querem que o povo brasileiro fique sabendo. Então, esse que é o grande perigo. Então, nós precisamos lutar. Claramente que essa CPI vai ser uma CPI globalista que vai tentar queimar o filme do Bolsonaro e tentar queimar o filme do Lula. Só que o Bolsonaro já tentaram e não conseguiram. Mas o Lula está de bonzinho. Então, precisamos que agora o Lula venha entender, que o povo venha ver que uma investigação seja feita e que chegue à conclusão. O Lula realmente sabia. E se sabia, por que ele não fez nada? O Lula sabia que não fazendo nada iria trazer benefícios a ele? Ele iria ganhar capital político? As pessoas começariam a ser enganadas umas uma vez como se Lula realmente estivesse fazendo algo de bom? Pode sair um impeachment do Lula através disso? Pode sair um impeachment do dinossauro através disso? Então, é isso que é importante. Então, é importantíssimo essa questão da CPI. Então, divulga esse vídeo para todo mundo. A gente não pode deixar isso morrer. Vou fazer uns dois vídeos por semana sobre esse assunto para que a gente não deixe a poeira abaixar. O Lula fala de Banco Central para esconder isso. O Lula fala do golpe da Dilma para esconder isso. O Lula começa a falar do conflito na Europa para esconder isso. O Lula quer abafar a CPI. Não podemos deixar com que isso aconteça. Eles estão exatamente tentando uma sabotagem contra o que está acontecendo. Pessoal, já temos essa assinatura. O que ele quer é uma sabotagem. Ele quer uma sabotagem. E a gente não vai deixar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau.